Foi até o local onde um idoso de 80 anos perdeu, ele perdeu o freio não, a Brasília que perdeu o freio, ele não perdeu o freio não, o carro dele perdeu. Ele foi parar em um buraco, você vai ver no barrancão, caiu lá embaixo. Isso no Jardim Anderes, gente, mas foi uma loucura, a esposa do senhor falou com a nossa equipe, dá uma olhada onde o carro foi, solta a Brasília aí, solta a Brasília, a Brasília passou direto e foi lá embaixo. Você vai ver aqui no Alterosa Alerta agora, põe no ar, Cláudio Flores. A dona Cleusa estava em casa e não ouviu nada, mas com a movimentação na rua foi ver o que tinha acontecido, se assustou quando soube que o motorista acidentado era um idoso de 80 anos. É porque, então, diz que é uma Brasília bem velha, né, o homem é teimoso, que pegou fogo um dia antes, né, aí o mecânico avisou ele que não era para ele andar na Brasília, não é que ele andou de novo na Brasília, aí aconteceu, aconteceu, né, mas o importante é que está bom. O acidente aconteceu na rua Silvianópolis, no bairro Jardim Andere. Esse circuito flagrou o momento exato em que o veículo desce a rua com tudo e cai na ribanceira. Preste atenção na velocidade, é surpreendente. Eu saí para ver, mas já estava lá embaixo já, né, então, aí, dá uma dor, né, deu o que deu, né, o importante é que o homem está vivo. E a gente pode ver o tanto que a rua é inclinada pelo nosso carro de reportagem como ele está estacionado. Segundo a vizinhança, não é a primeira vez que acontece esse tipo de acidente aqui no bairro. Os militares do Corpo de Bombeiros informaram que o carro do idoso de 80 anos perdeu os freios e desceu a rua com tudo. Os sinais ainda estão aqui, o mato todo amassado e o veículo foi parar lá embaixo. Não é a primeira vez, não, já é umas quatro vezes que desce esse carro aí, vai lá para baixo, apocalipse, né. E aí, senão, nós já estamos acostumados com a bagunça aqui. O idoso foi socorrido com ferimentos leves e levado para o Hospital Bom Pastor. Bom, Leonardo, a sua tia viu toda a ação, né, viu o carro desembestando aqui, descendo a rua, chama muita atenção. O que ela contou? Então, ela ficou assustada com o barulho, né, ela foi verificar o que foi, né, ela até ficou com medo que a minha irmã estava quase saindo aqui de casa, né. Aí, ela foi até verificar se foi algum acidente com ela, mas na hora que ela viu aquele barulho, né, foi procurar, foi ver se estava acontecendo alguma coisa na vizinhança. Aí, ela viu que o carro tinha perdido o freio. Mas, assusta, né? Assusta, assusta, sim. Nós falamos com aquela vizinha ali, aquela ali, a vizinha, aquela senhora, de onde aconteceu, de onde aconteceu o acidente. E, olha, o carro tinha acabado de sair dali, Deus o livre guarde. E aí, a esposa desse senhor, ela falou também que ele está bem. A esposa do senhor, ela falou que ele está bem. E aquela senhora que falou ali, a vizinha ali daquele local, e ela falou assim, ó, Nós não aguentamos mais, já aconteceu várias outras vezes aqui. E ali, eu falei ontem, olha só, olha só, aquela senhora estava entrando no carro há instantes atrás. Ó, de repente, ele sai, aí vem a Brasília. Ó, ó, olha só, direto e reto. Aí, o Guto Moreira falou, a hora que você viu a Brasília desimbestando, ele, o Guto Moreira, falou isso aí, Sander, a Brasília desimbestando. Gostei, isso aí, meu avô falava isso, desimbestando. Então, na verdade, a Brasília perdeu o breque, perdeu o breque. Essa senhora está dizendo aí, ó, aqui nós estamos cansados.